Houve, és lupe, é certo? Houve uma confusão enorme e eu preciso mesmo da tua ajuda Tu queres que eu te ajude? Quero, seria fantástico Tenho estado a vida toda à espera deste momento com o Rei das Pulgas e Ruelatas, mister O meu verdadeiro destino é ser formadora Oh, ok Uh, olham para estes peitorais É como se existissem dois touros bebés dentro de um touro Tirar as medidas ao flanco O flanco parece bom Cinco estrelas para o flanco A mamãe está a gostar A mamãe gosta Com o teu talento nato e as minhas qualidades de formadora Vamos de olá para olé num só dia Não, isso não vai acontecer Ah, para lá com a modéstia Tu és o touro que destruiu uma vila inteira, certo? Errado, foi só um acidente Uh, fortaleza De cimento Estou mortinha por te exibir ao resto da malta Eles até vão adobar a terra Ferdinando Ferdinando Ferdinando